Eu sou Marcelo Ambrojo, aqui fazendo as filmagens na Strata de Campos do Jordão, filmando a mountain bike e na pista Fernando Sembranelli. É muito bom! É pedal matinal! Ele está na alça de acesso do viaduto! E vem ele! Fernando Sembranelli! Aponta! Aponta! Vem vindo! Vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá!